Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o desenvolvimento dos submarinos nucleares para a Austrália através da AUKUS, que pode custar toda a frota norte-americana, mostrando o quanto é sensível essa tecnologia que o Brasil está desenvolvendo para o submarino Álvaro Alberto. Segundo o Portal Defesa Aeronaval, dois políticos poderosos dos Estados Unidos levantaram sérias preocupações com o acordo da AUKUS, alertando para o presidente Joe Biden que a proposta de ajudar a Austrália para adquirir submarinos nucleares corre um seríssimo risco de prejudicar a base industrial dos Estados Unidos a ponto de ruptura. Em uma carta vazada no dia 21 de dezembro, obtida pela publicação dos Estados Unidos Break Defense, O presidente democrata do Comitê dos Serviços Armados do Senado e um ex-colega republicano descreveram as suas ansiedades pelos ambiciosos projetos, abre aspas. No ano passado, ficamos mais preocupados com o estado da base industrial submarina dos Estados Unidos, bem como as suas capacidades de apoiar o estado final, desejado de um acordo da AUKUS para conter submarinos nucleares para a Austrália, fecha aspas. O presidente do comitê, o senador Jack Ritchie, o senador republicano James Ruffin, alertou a Casa Branca explicitamente contra qualquer plano de vender ou transferir submarinos da classe Virginia para a Austrália, antes mesmo que a marinha dos Estados Unidos atenda seus próprios requisitos atuais, abre aspas. Ainda em agosto, os funcionários sênior da marinha dos Estados Unidos também alertaram que iria ajudar a Austrália a adquirir submarinos nucleares poderia ser um fardo muito grande para os estaleiros norte-americanos que já estão sobrecarregados. Ex-ministro da Defesa e agora líder da oposição, Peter Dutton, afirmou para garantir um pequeno número de submarinos da classe Virginia, pronta para o uso dos Estados Unidos, seria a melhor maneira de preencher uma lacuna das capacidades iminentes à medida de que a frota atual da classe Collins é gradualmente aposentada. Essa intervenção, até mesmo dos altos funcionários dos estaleiros dos Estados Unidos, além de altos e importantes políticos, mostrou uma grande preocupação, já que eles têm um maior desafio que é conter o avanço eminente da marinha chinesa, que vem crescendo a todo ano e que agora tem intenções de investir uma base naval na Argentina, um local estratégico dos Estados Unidos. E com base nesses acontecimentos, com a intervenção de políticos importantes e até mesmo de altos funcionários que trabalham no desenvolvimento de submarinos para a marinha norte-americana, mostra a tamanha rachadura nessa caríssima parceria que pode chegar ao fim em breve. Todos esses intensos acontecimentos, podemos notar que é muito difícil de transferir uma tecnologia tão sensível como a tecnologia nuclear, e muito mais difícil ainda para países que não dominam essa tecnologia. O Brasil mostra que está avançando muito no desenvolvimento do submarino nuclear Álvaro Alberto, mas que também não foi tão fácil, já que esse projeto vem se arrastando desde os anos 70 e que só a partir de 2008 foi anunciado o projeto, que começou a sair do papel e que já teve importantes avanços nos últimos quatro anos, avanços significativos, e mostra quanto a marinha do Brasil está empenhada nesse importante projeto. E outra importante informação que recebi de funcionários que trabalham em Itaguaí, na construção do submarino Álvaro Alberto, é que a França está atrapalhando no desenvolvimento desse importante submarino. E não tive muito mais detalhes, já que essas informações são muito sensíveis e que jamais sairão em mídia convencional. Então, se você não quer perder nenhuma atualidade, você se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E também se gostou do vídeo, deixe o seu like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E até o próximo vídeo!